Pais que acham que educar os seus filhos é dar tudo o que eles pedem, é dar bens materiais, é fazer com que eles façam inúmeras coisas, mas não tenham convivência com eles. Toca Jesus, toca, toca naqueles casais que querem fazer tantas coisas na sua juventude e acham que ter um filho é um peso, porque o filho não permitirão que eles vão viajar, que eles vão sair, que eles vão ter vida própria. Que pena Jesus, que pena, toca, toca Senhor nas pessoas que perderam o sentido do casamento, o sentido do matrimônio, o sentido da bênção do alto, tantos, tantos que vivem juntos, amigados, se que são fiéis Senhor, que constituem uma família, mas que poderiam ter a bênção do sacramento, que poderiam ter a bênção do alto, porque não, porque não você que nos assiste, que é amigado há tanto tempo, se casar na igreja, ter a bênção do alto, trocar as alianças com aquele que você vive há tanto tempo, dê esse passo, você tem esse direito, o direito da bênção do alto, da bênção do céu. Toca, toca Jesus, toca Senhor, toca nas mulheres Senhor, que não conseguem engravidar, mulheres casadas há muitos anos, que vivem o sofrimento de olhar para outras mulheres que são mães, que amamentam e que se culpam, e que culpam os seus maridos por não conseguirem ser mães biológicas, Toca, cura, toca no ovário Senhor, dessas mulheres, toca no útero, toca nas trompas, curas, libertas, elas também tem o direito de serem mães biológicas, pais biológicos, toca Senhor, toca através do teu Espírito Santo, todos aqueles que nos veem, nos assistem, que neste momento estão depressivos, tristes, que perderam o sentido da vida, pessoas que neste momento Senhor, estão pensando na morte, no suicídio, que acreditam que eles não tem mais sentido para a vida e para que viver, toca, restaura, refaz, cura, toca nas famílias Senhor, que não tem forças para pedir, toca naqueles que estão enfermos, abatidos, no leito dos hospitais, naqueles que estão com miomas, câncer, tumores, cistos, toca no sistema nervoso, toca no cérebro, nos ossos, nos órgãos, toca no pulmão, toca no coração Senhor, toca no pâncreas, no fígado, no rim, no intestino, toca Jesus, toca, toca no teu povo, liberte-os de todo o jugo hereditário, de doenças genéticas, herdadas de pais, mães, avôs, bisavôs, tataravôs, toca, instaura, que o teu sangue derramado na cruz Senhor, recaia sobre a árvore genealógica dos teus filhos, sobre a árvore genealógica das famílias, cura, cura o teu povo, que através desta Eucaristia, nós que agora estamos apresentando as extensões desta missa, pelas mãos de Santa Helena, as mães sejam tocadas, Santa Helena que tocou na conversão do teu filho, que as mães também possam tocar na conversão dos teus filhos, dando paciência, dando mansidão, toca, toca naqueles que hoje celebram o dia do seu casamento, o dia do seu noivado, do seu namoro, do seu batismo, toca naqueles que hoje celebram o dia do seu aniversário, que seja um dia de graça, de bênção, de cura, de visita, tantas, tantas intenções, tantas intenções trazidas no coração do teu povo, que o Senhor bem conhece, cura Jesus, restaura o teu povo. Que sobre o altar sejam acolhidas todas as intenções que nós trazemos na mente e no coração, e nós queremos pedir, meu Deus, já nos adentrando neste ato penitencial, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas infidelidades, perdão pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, ciúme, inveja, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, por tantas vezes que não te colocamos como centro das nossas vidas, misericórdia porque julgamos, pensamos mal das pessoas, mas também falamos, pelas fofocas, misericórdia Senhor, por ter um coração rancoroso, que guarda mágoa, ódio, rancor, misericórdia Senhor, porque não tivemos o teu coração misericordioso, mas nós não queremos mais pecar, tem de compaixão de nós Senhor, converte o nosso coração, porque nós não queremos mais pecar, o salmo que responde a primeira leitura, onde, na profecia de Ezequiel, o povo tinha se esquecido de Deus, e eu imaginava, ainda com este refrão, que hoje no mundo em que nós vivemos, tantas pessoas, não só esqueceram do Deus, tantas pessoas esqueceram do Pai que o geraram, tantas pessoas esquecem, da Mãe que o gerou, te convido a cantar, esqueceram do Pai que o gerou, esqueceram da Mãe que o gerou, e enquanto ele canta, que você se recorde do seu Pai e da sua Mãe, seja ele vivo ou não, não tem problema, mas se recorde, lembre, não seja você mais um a esquecer do Pai, ou da Mãe, cantemos, esqueceram do Pai que o gerou, esqueceram do Pai que o gerou, esqueceram da Mãe que o gerou, esqueceram da Mãe que o gerou, no mundo em que nós estamos, que não dá muito valor a família, lembrar do Pai ou lembrar da Mãe, não faz diferença, parece, quantas, quantas pessoas se esquecem das noites, mal dormidas dos pais, quando aqueles bebês ainda são bebês, quando aquelas crianças ainda passam as noites de febre, pai e mãe que se revezam para cuidar delas, das noites indo para o hospital, ligando para a pediatra, é normal, é normal, é normal essa febre, é normal essa dor, tantas, tantas preocupações e vidas pelos pais, e parece que depois que esses jovens se tornam adultos e casam, se esquecem de onde vieram, se esquecem do berço que tiveram, muitos não são criados pelos pais, mas são criados pelos avós, não tem problema, quantos também se esquecem dos avós, dos avôs, quantos são criados pelos padrastos, pelas madrastas, que cuidam, que zelam, e depois de passar um tempo, nós corremos este risco, talvez porque as pessoas vão ficando mais idosas, e aí não há mais respeito, não há respeito pela sabedoria, não há respeito pelo cabelo branco, não há respeito pela experiência de vida, não há respeito pelos sofrimentos, que pai e mãe tiveram, e que não querem mais que os seus filhos vivam mesmo, se os filhos soubessem, que muitos não os dos pais, é porque eles já sofreram no passado, e não querem que os filhos sofram de novo, se os filhos soubessem, que tantos não os dos pais, são sims para o futuro, e são não os para o sofrimento, quanto pai e quanto a mãe, já sofreu no passado de sua história, e que vivem como a galinha, que protege os seus pintinhos, não vá ali, não faça isso, não porque seja maldoso, não porque seja maldosa, mas porque na verdade, não quer que aquele pintinho saia, debaixo das asas, para pai e para mãe, filho, sempre será filho, mesmo que ele cresça, mesmo que ele tenha barba, mesmo que ele se case, mesmo que você se torne avô, talvez bisavô, bisavó, o filho, sempre será filho, e o pai, nunca será, deixará de ser pai, e a mãe, nunca deixará de ser mãe, esquecer, é um verbo, muito forte, porque uma pessoa, quando ela perde a memória, de alguma coisa, ela não computa, mais dentro do teu cérebro, aquilo, uma pessoa, que perde a memória, da sua infância, é como se aquilo, fosse deletado, da sua mente, uma pessoa, que se esquece, do pai, da mãe, é como se tivesse, deletado, da sua mente, tudo aquilo, que viveu, ao longo da sua história, nós não podemos, viver este salmo, o salmo, não é para nós, o salmo, não é para aqueles, que esqueceram de Deus, ou se esqueceram do pai, ou se esqueceram da mãe, nós não podemos, estar inseridos, dentro deste salmo, pelo contrário, devemos fazer memória, sim, talvez você me escute, falar e diz, é padre, o senhor não sabe, como eu sofri, com os meus pais, o senhor não sabe, a infância dura, que eu tive, o senhor não sabe, das violências, das varas de marmelo, dos cintos, das chineladas, dos tapas, das gritarias, é, talvez eu não esteja, dentro da sua história, mas pai e mãe, a gente não escolhe, pai e mãe, é dado do alto, é dado do céu, o meu pai, tem uma frase, muito sábia, que eu nunca me esqueci, quando nós íamos, na casa de algum parente, o meu pai, não deixava escolha, para nós, se ele ia visitar, algum irmão dele, ou irmã, algum tio, ou tia, todos nós íamos, e ele dizia, quando você crescer, você vai começar, na vida, a fazer escolha, de amigos, amigos, são dádivas de Deus, mas também existe, uma escolha, de eu me aproximar, de alguém, de eu me relacionar, com alguém, de haver um feedback, de troca de informações, família não, família a gente não escolhe, família é dada do alto, nós não podemos, nos esquecer, do berço que nós viemos, da educação, que nós tivemos, seja ela difícil, ou não, e as pessoas, hoje em dia, que tiveram, uma infância difícil, uma infância sofrida, não se preocupem, todos nós, podemos vencer na vida, não é, porque a sua infância, foi difícil, que a sua vida, também vai ser assim, quantas crianças, sofreram violência, dentro de casa, apanharam, viveram a orfandade, perderam seus pais, e que hoje, são bons pais, boas mães, quantas pessoas, que venceram, as dificuldades, da sua história, e hoje, são boas pessoas, para falar, para falar de boa pessoa, eu entro, no evangelho, de hoje, em que um jovem, se aproxima, de Jesus, e diz, mestre, o que devo, fazer de bom, para possuir, a vida eterna, dá, dá para imaginar, que se esse jovem, foi a procura, de Jesus, é porque, em algum momento, da vida dele, alguém, falou de Jesus, para ele, se aquele jovem, foi ao encontro, de Jesus, é porque, em algum momento, da sua vida, ele descobriu, que Jesus, poderia dar a ele, a resposta, que ninguém, poderia dar, e aquele jovem, vai ao encontro, de Jesus, e faz a pergunta, da vida eterna, porque deve ter, em sua mente, que só Jesus, poderia lhe responder, aquela pergunta, quantas perguntas, nós temos, que só Jesus, responderá, para nós, morte, vida eterna, acidentes, catástrofes, nós não temos, resposta, para tudo, é por isso, que aquele jovem, vai ao encontro, de Jesus, porque ele tem, dentro do coração, que só Jesus, poderia lhe dar, a resposta, Jesus diz, àquele jovem, por que me perguntas, o que é bom, ou um só, é bom, se queres, entrar, na vida eterna, observa, os mandamentos, novamente, aquele jovem, se dirige a Jesus, e pergunta, quais são, os mandamentos, Jesus responde, não matarás, não cometerás, adultério, não roubarás, não levantarás, falso testemunho, honra o teu pai, a tua mãe, e ama o teu próximo, como a ti mesmo, seis, repito, não matarás, não cometerás, adultério, não roubarás, não levantarás, falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, e ama o teu próximo, como a ti mesmo, aquele jovem, diz a Jesus, fácil, se é só isso, eu faço, se é só isso, que eu preciso fazer, para receber a vida eterna, diz aquele jovem, eu tenho observado isso, há muito tempo, fichinha, vou para o céu, o jovem, pergunta a Jesus, mas o que ainda me falta, Jesus responde, aquele jovem, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem, e segue-me, o coração do jovem, se entristeceu, porque ele era muito rico, e foi embora, cheio de tristeza, vejam que interessante, quando Jesus, fala dos mandamentos, para aquele jovem, todos esses mandamentos, não matarás, não cometerás o dutério, honra teu pai, tua mãe, ama o próximo, como a ti mesmo, nenhum desses mandamentos, está ligado a Deus, todos esses mandamentos, estão ligados ao próximo, nenhum desses mandamentos, que Jesus pergunta ao jovem, está ligado a Deus, mas está ligado às pessoas, quando eu mato, eu me relaciono com alguém, quando eu cometo adultério com alguém, quando eu roubo com alguém, sempre ligado a alguém, e aquele jovem disse, fichinha, isso eu já faço, e Jesus pergunta àquele jovem, se você quer ser perfeito, vem de tudo que tens, Jesus diz vender, Jesus não diz deixar, há uma outra passagem do evangelho, que ele diz, deixar pai e mãe, quando eu deixo, esta câmera aqui, eu vou embora para minha casa, e quando eu volto, esta câmera está aqui, porque eu deixei aqui, quando eu vendo, não, quando eu vendo, esta câmera, ela não me pertence mais, quando Jesus diz, para aquele jovem, vende tudo, Jesus está dizendo, corta, acaba, quando você vende, alguma coisa, você não pode tomar de volta, uma pessoa que vende, um carro, vende uma casa, ela não volta, no dia seguinte, na loja e diz, eu quero o carro de volta, você vendeu, não é mais seu, Jesus está pedindo, para aquele jovem, vender, a única coisa, dentro dele, que ainda, o segura, talvez você escute, o evangelho e diz, para mim é fichinha, padre, eu não sou rico, o céu está aí, o céu é o meu lugar, talvez, o vender para você, seja, apego, orgulho, ganância, ódio, mágoa, rancor, Jesus está dizendo, para aquele jovem, vender, algo que o afasta, de Deus, a riqueza, o que te afasta, de Deus, talvez você, não seja rico, apegado a grandes tesouros, mas talvez você, seja apegado, a você mesmo, a sua casa, aos seus gostos, aos seus planos, aos seus projetos, o que que você, precisa vender, o que que você, precisa, se desvincular, desvincular, e dizer, isso não me pertence, mais, o que que você, precisa, deixar aqui, nesse rincão, e que você, não leve mais, para sua casa, aquele jovem, deu a resposta, dele para Deus, não senhor, não vou vender tudo, vou embora, para minha casa, talvez, se aquele jovem, tivesse dito sim, poderia ser, talvez o décimo terceiro apóstolo, por que não, também foi chamado, por Deus, vai, vem de tudo, e me segue, poderia ser o décimo terceiro, mas ele disse, não, quando nós, dizemos, não para Deus, ele não consegue, agir dentro de nós, quando uma pessoa, ela está magoada, e ela diz, eu não quero perdoar, ela não perdoa, quando uma pessoa, está decepcionada, e ela não consegue, olhar para o outro, e ela diz, eu nunca mais, quero vê-lo na minha frente, ela não deixa Deus agir, quando ela é traída, por alguém, e ela diz, eu nunca mais, vou confiar nessa pessoa, ela não confia, Deus não consegue agir, num coração de nãos, Deus não consegue agir, na vida de alguém, que não deixa ele agir, porque Jesus, não é um ladrão, que invade a sua casa, Jesus bate na porta, posso entrar, ele é educado, ele não invade o seu coração, ele não invade a sua alma, se você não deixa, ele tem a chave, mas ele não abre, se você não abrir a porta, do seu coração, e não dizer, faz o que o Senhor quiser, ele não vai fazer, e talvez, Deus ainda não fez, porque você ainda não vendeu, não se desvinculou, não deixou, aquilo que te apegava, mas a boa notícia, é que nós podemos fazer, isso agora, a boa notícia, é que Deus, não desiste de nós, e se você não fizer isso hoje, ele vai te esperar amanhã, e vai te esperar, depois de amanhã, assim como aquele pai, e aquela mãe, que não desiste do filho nunca, porque o filho, nunca deixa de ser filho, e você nunca deixa, de ser pertença de Deus, fecha os seus olhos, por um instante, e vá pedindo para Deus, a graça, de acordo com o salmo, que nós cantamos hoje, que você não quer se esquecer, do Deus que o gerou, do pai que o gerou, da mãe que o gerou, que você não quer jogar fora, a história que você teve, a infância que você teve, a juventude que você teve, mesmo que ela tenha sido dolorida, difícil, talvez a sua infância, tenha sido uma escola, talvez Deus permitiu, você viver o que você viveu, para você tratar, os seus filhos diferentes, para poder ensiná-los diferente, eu te convido, a dizer livremente, com a mão no seu coração, Senhor, eu aceito a minha história, Senhor, eu aceito a família, que eu tive, Senhor, eu aceito os pais, que eu tive, eu aceito os meus irmãos, se você tem irmãos, eu aceito os meus sobrinhos, se você é avô e vó, eu aceito os meus netos, as minhas netas, se você possui familiares, eu aceito os meus cunhados, as minhas cunhadas, se você possui filhos casados, eu aceito o meu genro, a minha nora, o meu sogro, a minha sogra, eu aceito Jesus, e acredito, que é nesse ambiente, que o Senhor me quer santo, talvez você tenha passado, muitos anos da sua vida, tendo querido nascer, em outra família, tendo quis, viver uma outra história, que não é a sua, mas hoje Jesus te cura, no nome de Jesus, muitas pessoas, estão sendo curadas, do seu passado, e da sua história, neste momento, e toda mágoa, ódio ou rancor, está descendo no ralo, indo embora, não faz parte mais, da sua vida, também quero pedir a Deus, de acordo com o evangelho de hoje, sim Senhor, nós queremos a vida eterna, nós queremos o céu, como aquele jovem, nós queremos o paraíso, por isso Jesus, nós queremos vender, tudo que nos afasta do céu, queremos vender, e jogar fora, os nossos apegos, os nossos temperamentos, os momentos que brigamos, que alteramos a nossa voz, que somos indiferentes, que não amamos, que não perdoamos, não queremos ser assim Jesus, queremos vender tudo isso, que faz parte do homem velho, da mulher velha, nós queremos o céu Jesus, nós não queremos ter a atitude, como daquele jovem, não, nós não queremos dizer não, nós queremos dizer sim, entra na nossa vida, entra na vida da nossa família, entra, entra na nossa casa, restaura, restaura a nossa história, mesmo que nós não tenhamos força para isso, nós abrimos a porta Jesus, nós abrimos as janelas das nossas casas, das salas, da cozinha, da copa, dos quartos, da garagem, do quintal, faz o que o Senhor quiser Jesus, eis-nos aqui, age em nós Jesus, age em nós.